E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí Sou o meu Evento Saúde e Bacchis aqui Começando mais um vídeo Rapaziada Dando nossa série Mano no Minecraft Com o Modpack Rapaziada E no último episódio A gente fez a nossa fama indivíduo Que fica pra aquele lado Inclusive a gente já vim de lá Rapaziada Porque hoje A gente vai trabalhar Num sistema de baús inteligente Moleque Isso mesmo que você ouviu, rapaziada O episódio de hoje tá muito daorinha Eu espero que vocês gostam, mano Vocês gostam, né, rapaziada? Porque, mano, ó, olha aqui Essas plantas aqui, mano Mano, tá acumulando muito espaço, rapaziada Vocês não tem noção do tanto espaço que isso aqui tá acumulando, velho Então é o seguinte, rapaziada Eu vou fazer um novo sistema de baús, mano Que vai armazenar isso aqui de uma forma inteligente, rapaziada Vocês vão ver, mano Vocês vão curtir esse episódio daqui E é o seguinte, rapaziada Se você curtir, mano Já arrasta o dedo pra cima aí na tela do seu celular E é o seguinte Clica e se inscreva-se e deixa o like Bonito Bom, rapaziada Vocês vão ver, mano Tem três itens aqui diferenciados Na verdade, ó Um, dois, três, quatro Só dessa farminha aqui, mano Sem contar essas aqui, ó Sem contar essas aqui, mano Então, vamos pra casa Porque a gente vai fazer um sisteminha de baús inteligente Vai ficar bem daora isso aqui Espero que vocês curtam, mano Agora eu não sei se eu vou fazer Acho que eu vou fazer nessa parede aqui, mano É isso mesmo que eu vou fazer Já vou colocar essa tocha aqui desse lado E vou acabar esse vídeo também Porque A gente não vai precisar desse vídeo aqui, não Olha isso aqui, rapaziada Tem que fazer isso, mano Olha isso aqui, ó Esse baú aqui já tá cheio de porcaria Esse aqui já tá cheio de porcaria Esse aqui tá quase cheio Esse aqui tá cheio de porcaria Esse baú duplo aqui, tá Mais ou menos Esse aqui já tá cheio Mano Então a gente precisa fazer isso aqui, rapaziada O quanto antes, mano Porque senão Depois não vai dar pra fazer mais Então já vamos fazer, moleque doido Porque tô brabo Deixa eu ver aqui esse meu baú se eu tenho madeira Tem um pouquinho de madeira aqui, ó Madeira de pinheiro Inclusive já vou Transformar aqui, ó Em baú Vou transformar em baú, rapaziada Porque vai ser mais da hora, mano Não é que vai ser mais da hora Porque a gente vai precisar assim, mano Tem madeira aqui também, ó Tem madeira que eu vou deixar ela aí Que ela usa muito no mod Bom, rapaziada Mas o sistema que eu quero fazer, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês É esse sisteminha aqui, ó Pera aí Tá aqui, mano, ó A gente vai fazer Esse tipo aqui, rapaziada, ó Esse tipo de baú aqui, mano Então a gente vai precisar de baús e madeira, mano Então é o seguinte, rapaziada Já que a gente vai precisar de muita madeira Já vamos farmar logo Que isso eu tenho a seplem aqui Eu tenho farinha de osso e tal É, mas a seplem eu não tenho, mano Deixa eu só coloquei aqui algum baú, mano Tem essa seplem aqui, rapaziada E tem a outra seplem, mano Que eu trouxe lá da farm lá, aí Essa farmá de village, mano O que eu tenho trazido da seplem da farmá de village Tá aqui, ó Então, vamos plantar elas aqui, mano E vamos colher, né, moleque doido Cadê a farinha de osso? 2, 3, 4, 5 Às vezes cresce com 5 Às vezes cresce com 2 É sorte, né, mano É sorte Às vezes depende de sorte, rapaziada Eu vou pegar essa madeira aqui, rapaziada Que ela tem uma corzinha bonita, mano Então eu vou precisar muito dela, velho Você viu o sonho esquisito? 2, ó, viu? Dessa vez cresceu com 2, rapaziada Não, eu tô achando que tem Uma caverna aqui embaixo da minha casa, velho Rapaziada, com essa daqui Nossa machado quebra, velho Então pronto Só essa daqui Nossa machado quebra Já era Olha aí, ó Quebrou Mas acho que já vai ser Não vai ter o suficiente, não Mas vai dar Então pronto, rapaziada A gente fez um aqui, mano Não é essa não Eu vou tampar com essa provisoriamente Depois eu boto outra melhor, rapaziada Bom, mas vamos começar Vamos começar Deixa eu colocar aqui em cima Não, aqui em cima vai ficar Vai ficar meio distante pra nós, mano Deixa eu pegar aqui 3 ferros Rapaziada, por enquanto, mano Vamos colocar assim, ó Olha isso aí, rapaziada Agora como é que funciona, mano Vamos supor Tem aqui Três variações de ferro, né Vamos fazer aqui uns pepitas E fazer também mais um bloco Vamos fazer logo as quatro Pronto Então pronto Ó, aqui vai ficar pepita Beleza Você viu que foi tudo, né rapaziada Aqui vai ficar a barra Aqui vai ficar o bloco E aqui a pressura e o plate Ó Olha a atenção, rapaziada Vamos supor que eu quero a pepita Eu dou um clique aqui na pepita Ó, pego uma Dou clique, pego duas, entendeu E pra clicar E com o botão direito Bota tudo pra lá Aqui, vamos supor Eu quero a árvore de pinheira aqui Nessa daqui Essa aqui eu quero outro tipo de árvore Aqui eu quero farinha de osso Beleza Vou botar logo dois packs Um aí Agora Deixa eu ver aqui Nessa aqui eu quero a cenoura Aqui a blueberry Aqui é o outro tipo lá de fruta E aqui O trigo Mano, tá ficando muito da hora Isso aqui, rapaziada O rio que tá ficando escuro, mano Aqui tá ficando escuro demais, velho Tem que melhorar isso aqui Deixa eu ver aqui como é que eu melhoro Bom, rapaziada Agora vamos fazer mais, mano Ó, tem mais livro aqui, mano Ó Tem mais livro aqui pra armazenar, moleque Olha isso, velho Muito bom isso aqui, velho Tem madeira, mais Olha isso aí, rapaziada Mano Mano Esse aqui vai ficar muito show, rapaziada Então é o seguinte, rapaziada Ó, tem esse o pregoelho aqui também Que eu não sei nem como é que vai funcionar, mano Só sei que tem como a gente colocar esse o pregoelho aqui Eu não sei como é que eu vou colocar Mas tem como, mano Bom, rapaziada Vamos fazer mais, mano Fazer bastante agora Inclusive eu vou precisar esses baús aqui Mano, vou formar mais madeira, rapaziada Vou formar essa madeira aqui, ó Vou pegar duas aqui Vou pegar bastante volume Mano, tá vendo que vai da hora, rapaziada Bom, rapaziada Agora eu vou tentar fazer bastante aqui, mano Eu vou colocar aqui pra ver, mano Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mano ficou muito show isso aqui rapaziada Então já sabe né mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações rapaziada E até o próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau